A proibição de cães em apartamentos Essa lei eu consegui através da doutora Ana Rita Tavares Ela é advogada Ela tem uma ONG, se não me engano Eu sei que é no Nordeste Na Bahia, eu peço desculpas da doutora por ter esquecido agora Na Bahia, chama Terra Vida Verde Eu passei por nós Terra Vida Vida Ela tem uma ONG na Bahia que chama Terra Vida Verde Ela tem uma ONG na Bahia que chama Terra Vida Vida Verde Vida Ela tem uma... Vai Do helicóptero, que aí ele vai pro outro, pro quarto nível de energia Então esse quarto nível de energia Vai Oi, rapaziada, beleza? Eu sou o Daniel Sejam bem-vindos ao nosso canal O Mundo Câmbio Vai Oi 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 Tá estourado, não? Não E, rapaziada, beleza? Eu sou o Danilo Vai E sejam bem-vindos ao nosso canal O Mundo Cão Pode continuar Bom, rapaziada Antes da gente começar esse vídeo Bom, rapaziada Antes da gente começar esse vídeo Lembra que só tem que ir Puta, a gente tá falando rápido pra cacete É, eu tenho não É, o que eu posso fazer? Eu vou ter que dividir em dois, se não der, vai Então o sexto nível de energia Não Eu nem mirar mais Um pouco Ah Mas de cama Se não quiser, é só falar Vai Bom, galera Hoje Desculpa, né? E, rapaziada E aí, família Mundo Cão Tranquilidade? Eu sou o Danilo Vai E aí, rapaziada E aí, família MK Tranquilidade Vai Mensagem de número desconhecido Agora vou dar pra isso E aí, rapaziada Não Vai E aí, família MK Tranquilidade Rapidinho, fala o Danilo Porque você falou no final do vai E aí, família MK Tranquilidade Vai E aí, família MK E aí, família Mundo Cão Não, família Mundo Cão E aí, galera Ih, caralho E aí, família MK Tranquilidade? E aí, família MK Tranquilidade? Desculpa Vai Porém Existe um comprimido chamado Mectmax Que vem Ele é a base de Intermentina Vem que ela não tem ele aí, não? Tem no manual Ah, tá Fala de novo Porém Porém Existe um comprimido chamado Mectmax Que a base dele é a Invermectina Invermectina Porém Existe um comprimido chamado Mectmax Ele vem numa cartelinha com quatro Macho E uma fêmea adolescente A fêmea é muito medrosa Melhorou um pouco depois da chegada do macho Mas de qualquer forma Ainda tem medo de pessoas estranhas E quando se encontra com outros cães na rua Late muito E fica puxando a guia E fica arrepiado O macho late bastante Insistivamente Às vezes O macho late bastante Insistivamente Às vezes De madrugada Ou quando passa alguém na rua Ou algum cachorro Ele não precisa nem ver Mas sabe que passou E começa a latir Já cheguei A achar que seria excesso de energia Porém é muito quieto Passa o dia dormindo E não brinca Por mais que eu incentive Quanto a passar Quanto a passar